Música Então existe uma grande diferença entre sobreviver. Prosperar mostra um organismo que prospera, mostra disposição, fome, felicidade, sensação de bem-estar, funcionamento fisiológico otimizado. Sobrevivendo apatia à comida natural, sintomas de cansaço constante, pessimismo, tristeza, depressão, reduzido o funcionamento fisiológico de todos os sistemas. Nós vemos por uma planta, quando ela prospera, quando ela sobrevive, ela tem folhas esbranquiçadas, ela é mais suscetível à praga, ela não dá frutas, ela é mais fraca como um todo. Uma planta que prospera, ela dá frutas fácil, ela é mais forte. Obviamente, nós vemos um obeso mórbido, ele está sobrevivendo, ele não está prosperando. Também nós vemos o outro extremo, crianças na África, elas estão sobrevivendo e não prosperando. Alopatia, doença inversa. Não é tão eficaz. A mesma coisa a gente faz com um analgésico. Ele, você não sente a dor, mas a causa não foi removida. Então, a doença continua acontecendo. Você só não sente mais, você só está anestesiado. Quando a gente cansa dela, a gente geralmente vai para a medicina alternativa, natural, que é literalmente paliar e tratar sintomas, só que de formas mais naturais. Mas continua não removendo a causa da doença e não introduzindo as causas da saúde. O outro, o outro, por favor. E aí, completamente antagônico, vem a higiene natural, a ciência da saúde. Reproduzir os fatores de estilo de vida que seres humanos praticaram durante milhões de anos na natureza e são contemporâneos à vida. Evoluíram com basicamente todos os organismos vivos em prol de fornecer todos os requerimentos biológicos e a saúde ser o resultado. Shelton, você não precisa de tratamento. A febre, inflamação, tosse, constituem um mecanismo de reparo. Continuem um processo de regeneração. Simplesmente saia do caminho e permite seu corpo a completar o trabalho. Não tente ajudar a natureza. Ela não precisa da sua ajuda ridícula. Ela apenas precisa que você pare de interferir. Bota lá atrás para não ficar na frente do pessoal, por favor. Vai botando aqui, vai tirando isso aqui. Às vezes, tira essa tábua. Eu sei que ajuda um pouquinho a ver, mas é... Só joga os cabos para o lado assim e vai botando aí. Bota tempero. Existem vários conceitos dentro do higienismo que acabam sendo muito diferentes da medicina alopática usual. As pessoas geralmente veem comida como... Fornecendo... Fornecendo energia. Se comida fornecesse energia, a gente chegava no final de um dia de... A gente chegava no final de um dia de trabalho, comia uma feijoada, tomava um Red Bull ou uma pizza e saia para correr uma maratona. 2 mil calorias, 3 mil calorias de pizza, obviamente forneceriam muita energia. Funciona assim? Você come alguma coisa, uma feijoada no final do dia, um Rodízio no final do dia, o que você sente? Você sente cansaço e não energia. Então comida não fornece energia, comida fornece combustível, mas para você anexar esse combustível, o seu tanque de gasolina, você precisa gastar energia. E da onde vem a energia? Sono, descanso. Por isso que a gente acorda renovado no final do dia. Porque energia é como se fosse a bateria. Você recarrega no sono. É a bateria de um carro, você recarrega no sono. Combustível é a comida. Então um carro não funciona sem energia e sem combustível. Sem bateria e sem combustível. Mas ainda assim são duas coisas completamente antagônicas que a gente até hoje na fisiologia moderna não consegue discernir. Mas acho que até para uma criança ela consegue entender o conceito quando você explica. E aí a gente vê que, na verdade, um cafezinho não fornece energia. Porque praticamente tem zero calorias. Mas por que deixa a gente tão acordado quando a gente toma? Porque é que nem chicotear um cavalo. Ele pode estar extremamente cansado. Se você chicoteia ele, sempre vem uma energia de algum lugar. E o cavalo começa a andar, começa a correr. E por isso que esses animais são chicoteados constantemente. E por isso que nós nos chicoteamos constantemente com estimulantes. Seja Red Bull, anfetamina, comida, chazinho. E principalmente, obviamente, a cafeína. Geralmente tem cafeína, né? Mas ainda assim... É, o problema real é que... É, eu não vejo um grande problema, mas ainda assim é um tipo de estímulo, né? O organismo precisaria na natureza ficar parado. No corpo só entraria água e comida, né? Então quando a gente bota alguma coisa pra dentro, ele começa a trabalhar. Seja comida até. Até a própria comida pode ser um estímulo. É um estímulo fisiológico, não patológico como o café. Mas ainda assim, é um estímulo. E por isso que a gente tá cansado, a gente faz o quê? Come. Tá sentindo dor? Come. Porque você redireciona a energia. Um fumante tá tremendo, um alcoóol tá tremendo, um drogado tá tremendo. Três horas sem a droga dele de escolha. O que ele faz? Ele se renarcotiza. Porque ele sabe que se ele se renarcotizar, o sintoma passa na hora. É uma necessidade de... Então, será que ele tá tremendo porque o organismo dele precisava de cigarro, precisava de cerveja, precisava de droga? Será que é uma necessidade fisiológica? E por isso que fez passar? Na cabeça dele é. Mas é... Será que ele precisava passar por esse processo de abstinência pra realmente conseguir largar a substância vil que ele tá desejando? Entende? É a nossa perspectiva. Estímulo não compensado. O catabolismo supera o anabolismo. Os usuários precisam de mais. A mesma dose não tem o efeito inicial. Narcotização do sistema nervoso. O primeiro cafezinho faz muito mais efeito do que depois de um ano tomando muito café. A primeira cerveja faz muito mais efeito do que depois de um ano tomando cerveja. A maconha faz muito mais... Toda a substância. O remédio faz muito mais efeito quando... E quase pra finalizar, a teoria dos germes, do milieu interior, versus milieu interior. Pasteur criou a teoria dos germes há 150 anos, 200 anos atrás e a gente começou a cozinhar todos os alimentos. A gente começou a cozinhar todos os alimentos. Ou seja, a teoria dos germes versus milieu interior. Pasteur sugeriu há 170 anos atrás, em média, que os germes eram tudo, né? Os germes eram a principal causa da doença, então a gente tinha que cozinhar os alimentos pra esterilizar. Por isso que a gente esteriliza tudo até hoje. E Bernard sugeriu que, na verdade, não eram germes a causa da doença, mas sim o ambiente interno. Quando o ambiente interno estava saudável, não tinha como se contrair doença. A gente pode ver facilmente o quê? Moscas não atraem a pilha de estercos. A pilha de estercos atrai as moscas. O mosquito da dengue não atrai a água parada. A água parada atrai o mosquito da dengue. Da mesma forma, se nós temos um ambiente saudável interno, nós não atraímos micro-organismos patogênicos, que era a visão de Bernard. Em seu leito de morte, Pasteur sugeriu que Bernard estava certo. Os germes estão sonados, o milieu interior, o ambiente interno, em francês, é tudo. Mas isso nunca foi ouvido e continua a mesma perspectiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL